Galera, já vamos começando mais um vídeo de dicas de inglês Mais um dia de conteúdo novo, mais um dia de muito trabalho Produzindo conteúdo pra vocês E vamos nessa produção, solta a vinheta Vamos começar mais um vídeo de dicas de inglês Para mais uma dicas de inglês E hoje com uma palavrinha nova Você sabe responder essa pergunta Where are you from? Where are you from? Produção, coloca na tela aí Where are you from? De onde você é? Quando alguém te perguntar assim Você simplesmente vai responder I'm from Rio I'm from Brasil Dependendo do contexto da pergunta Você responde I'm from Rio I'm from Brasil Então, esta é a dica de hoje Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal E pra vocês que são novos inscritos Sejam muitos bem-vindos Sejam muitos bem-vindos Amanhã estarei de volta com mais uma dica de inglês pra você Pra você curtir, pra você aprender E até amanhã, né galera? Amanhã mais um dia Mais um dia de produzir conteúdo Eu espero você que amanhã Você que é novo Você que já é meu inscrito A galera que tá no canal Que não curte Que só visualiza Quero vocês curtindo Comentando Compartilhando E até amanhã Galera Amanhã tem vídeo novo Gostou? Deixa seu like Se inscreva E até amanhã Amém? Amém